Vamos ao Andrade, vem aí uma das lutas mais aguardadas. Isso aí, o Armando Lelis, mão de pedra, que ganhou esse apelido pela profissão de pedreiro. Mas, na verdade, ele tem realmente mão de pedra, bate pesado, tem poder de nocaute, vem aí de cinco vitórias seguidas, tá num bom momento da carreira. Não acho que seja o favorito e, inclusive, como o próprio Felipe já disse, é um striker, né? É, bem perigoso, eu acho que vai ser uma luta, essa luta realmente, eu acho que vai ser bem agressiva, Daniel. É, e o trator carrega pedra, né? Vai ser bem agressiva, é, digamos assim, vem José Gomes de Ribamar, o Zé São Trator. E ele vem aí! Por esse lado, por ser mais completo, na minha opinião, ele leva vantagem, seria o favorito. Mas é aquilo, eu acho que vai ser uma luta que vai ser marretada pra todo que é lado. Se ficar em pé, eu acho que vai ser bem agressiva, mas vamos aguardar, né? É o que é mais provável. Mais provável. Isso, eu acho que vai ser um tremor que é lado. Mais olha, você é esse meio, eu acho que vai ser bem agressiva, né? Obrigado. Vamos lá, para a luta que encerra a programação. Você em casa, aposta em quem? No Zezão Trator ou no Armando Leles, o mão de pedra? Para você que chegou agora. O Leles está à direita no vídeo, detalhes em vermelho na luva. E lembrando aqui que o Zezão Trator tem um estilo só com um pouco aberto em pé, né? Como eu falei, tem mãos pesadas, mas faz aquele estilo todo brabo, né? Agora, não sei se ele vai querer lutar assim contra um cara que é muito bom em pé, como o Leles, né? Vamos ver aí. Mas várias lutas que eu vi dele foi totalmente todo brabo, partindo para cima. Primeira ação ali do Trator, mas teve resposta imediata ali do mão de pedra do Leles. É, a primeira ação do Trator, mas quem acertou foi o Leles, né? Pouca ação no início de combate. A impressão que eu tenho é que o Trator quer botar para baixo essa luta. É o caminho mais fácil, mais óbvio para ele chegar à vitória. Apesar de ter poder de nocaute, parece que não quer trocar, não. O negócio é botar para baixo. E a luta vai para o chão. Exatamente. Ele gosta de trocar, mas como sabe que é um adversário muito perigoso em pé do outro lado e que já não é tão bom no chão, inteligentemente tem que botar onde é mais tranquilo, né? Vai dar mole para o azar? E aí a vantagem, né? De conhecer o seu adversário, treinar para enfrentar um adversário. Voltando àquele assunto, né, do ser escolhido, ser chamado de última hora para o evento. Exatamente. Lutador, tem que ter técnica, tem que ter preparo físico, mas também tem que ter inteligência, estudar o adversário e traçar uma estratégia, né? Tudo isso ajuda. E o Trator veio com a estratégia de levar o mão de pedra, o Lelys, para o chão. Vai trabalhando ali por cima, na meia guarda. Ó. Virou na marra o Lelys, né? Mas, está valendo. Agora vamos saber se o Lelys sabe, né? É, trabalhar aí por cima. É, marretar ele sabe, né? Agora, lembrando que o Trator é faixa preta, já está se ajeitando para raspar, com o ganchinho ali esquerdo, né? Tem uma técnica realmente superior no chão, indiscutível isso, Daniel. Mas, para o Lelys basta conseguir fazer uma base e soltar a marreta, né? Mas, parece que o Lelys quer é trocação, né? Vai convidar ali o Trator para se levantar. Tenta cair martelando. Vai dominando ali o braço do Lelys, o Trator, né? Para talvez puxar para um armlock, ou então empurrar para dentro o braço para tentar o triângulo. Já tentou um triângulo, esboçou pelo menos, ó, novamente, ó. Só que chegou, não chegou perto de encaixar, passou longe. Tem mais recurso, né? O Trator no chão. Mas não teve efetividade, né? Ficou lá e cá, né? No chão. Quer dizer, por cima, ele foi melhor, mas por baixo também não conseguiu muita coisa, nenhum dos dois. Foi para o golpe ali, o frontal, buscou entrar com o direto, entravado ali pelo Lelys. Usou como forma de se aproximar, né? Para botar para baixo, novamente, né? Está com a orelha sangrando ali o Trator. É, e o Lelys empurrando ali para abrir uma distância e permanecer em pé, né? Que é o que ele quer. O Trator está aqui, né? O carrapato, Daniel. Já grudou, está bem grudado ali, está difícil de... Do Lelys escapar dali, escapulir, né? Já foi para baixo. Ele leva a luta para o chão novamente, cai ali na meia guarda, trava a perna direita do Lelys. O Lelys parece... Não saber o que fazer, vai tentar sair dali na força, na marra. É, mas na marra tem limite, né? Consegue uma, duas vezes. Quando consegue, mas aí cansa muito, tem que ter muita explosão muscular. E já o Trator está ali com o quadril baixo, já montou, hein? Vai complicar a situação para o Lelys, hein? Foi só no jeito, sem fazer muita força, Daniel. Então vai preservando o gás, né? E vai começar a golpear agora. Ah, deu as costas, deu as costas para o adversário. Deu as costas, agora deu uma montada de novo. Está perdendo, é. Terminou, salvo pelo gongo. Deu sorte, o Trator, já deu para ver qual o caminho para cada um, né? Um tem que manter a luta em pé de baquegito, o Lelys, e o Trator botar para baixo. É, justamente isso que eu ia falar, o primeiro round mostrou que o Trator é superior, muito superior, muito superior ao Lelys no chão. E o Trator está respeitando a pedrada do mão de pedra, né? Porque em nenhum momento aceitou a trocação. Está respeitando, lembrando que o Trator, em geral, aceita a trocação, parte para cima, mas nessa luta não fez nada disso. Só lembrando que a produção e a gravação desse evento é deito das Cyber Produções. Cyber Produções. Aí o Trator. O da esquerda é o Trator, agora vai se virando também para a esquerda. Agora o Lelys, o mão de pedra. Olha o Trator querendo também no alto, só que ele já foi logo segurando ali o adversário. O Lelys tentou uma guilhotina, mas sem sucesso. Ele arriscou ali o Trator, né? Mas já foi com aquela intenção de se aproximar e botar para baixo. Agora, quando ele vai para cima da trocação, ele vai tratorizando, né? Liga o ventilador e vai com tudo. E agora a gente já sabe que a situação, né? A posição aí no chão. A luta de chão, né? É completamente favorável para o Trator, né? Que tem uma boa técnica, vai já progredindo, ó. Ganhando a minha guarda. Tá ali, vai tentar passar a guarda ao montar. Tá golpeando aos pouquinhos. A situação complicou mais uma vez para o Lelys. Conseguiu sair dali, o Lelys. Foi na marra, né? Mas se bem que empurrou no lugar certo, no quadril, né? Ele é muito forte, né? É. Pelo menos isso. Foi na marra, mas empurrou ali no... Mais ou menos na altura do quadril do Trator, que é onde é um bom ponto de apoio para você deslocar o adversário. É o certo, na verdade, né? Empurrar o quadril e, se puder, ao mesmo tempo, o gogó. Com o braço. Vai rodando. Aí o Lelys. Fugindo ali, por enquanto, no Trator. É, quer sair do raio de ação para não ser derrubado, né? Mas já grudou, né, o Trator. Na verdade, o Lelys deve estar muito frustrado, Daniel, porque não consegue botar a trocação em prática, né? Essa que é a realidade. Ele que é um striker nato. De repente, o Trator escondeu o jogo e o Lelys veio preparado para a trocação franca. E o Trator, escondeu o jogo, vai tentar levar para o chão sempre. Já está grudado, mais uma vez. Mais uma vez. E a luta que encerra a programação do Amazon Fight 7. Bocação nesse momento. O Lelys não solta o jogo com medo de dar a brecha para o Trator derrubá-lo. E o Trator também sabe do perigo da trocação do Lelys. Só vai para cima na boa na hora que ele sentir que vai dar para grampear sem maiores riscos, né? É isso que está acontecendo. E aí o público daqui a pouquinho vai reclamar, hein? Já, já. Nesse ritmo aí. Leva novamente a luta para o chão. Consegue cair numa posição favorável ali o Trator. Meia guarda. O mão de pedra vai travando ali o braço direito do Trator. Não dá espaço para ele soltar golpes. Agora, já estou torcendo até para o Trator montar, né? Para dar uma animada, né? Nada contra o Lelys, não. Mas só para a luta realmente também não estar sendo aquela luta agressiva que eu esperava, né? Porque o jogo talvez não tenha casado, né? Ficou assim, um cara muito de chão e outro mais striker e... Não está tendo aquela trocação braba, né? Que a gente costuma ver em luta dos dois. Não está rolando, ó. Mais uma vez, só na força o Lelys, hein? Ó, agora o Lelys em vantagem ali por cima. Só que o Trator já se livrou. Está se ajeitando já para raspar, né? Ó, ele conseguiu. É, o Trator claramente é superior no chão. Já está novamente ali em vantagem no solo. Termina o segundo round. É parecido com o primeiro, né? Mais um round aí para o Trator. E a perigo no cotidiano. Algumas imagens do segundo round. Os momentos claros, né? Ali de trocação, mas... A tentativa do Trator de levar a luta para o solo. Acompanhamos a vitória do Dragon em cima do Strike. A vitória do Renan Vígula em cima do Mário Pimba. Vitória do Tita contra o Carmonstro. Derrotou o Messias, pai de Santos. Essa é a luta que inserce só o Zé Pai. E o Monstro contra o Pai de Santos. É, exatamente. Monstro contra o Pai de Santos. O Monstro à esquerda, consequentemente o Lélis à direita. Trator, o Trator. Oh, perdão, Trator. Obrigado, Luciano. Ó o Trator, ó. É, parece que está mais animado o terceiro assalto, né? O Trator aí partiu para cima, não conseguiu derrubar. Essa luta, sem ficar em pé, vai ficar realmente mais animada. Do jeito que a galera gosta, né? Os dois têm potencial, né? É. Cabe ao Lélis conseguir manter em pé, né? E ser agressivo também sem ser derrubado, né? Sem dar aquela brecha. Ele está com medo. Ele não está soltando o jogo por causa disso. Porque se soltar demais, ele vai cair por baixo, né? Então, mas agora é hora de arriscar, né, Daniel? Não tem mais nada a perder, né? Olha o Lélis acreditando ali numa luta no alto. O Trator não quer saber, não. Quer levar para o chão. Belo trabalho agora do Trator. Tem as costas ali do Lélis para trabalhar. É, tentar matar o Leão, talvez os ganagalo. Virou para cima o Lélis. Vamos ver agora, né? Agora o Lélis arriscou, né? Não tem jeito. Se caiu ali no prejuízo, mas paciência. Pelo menos ele teve lá o momento dele, a chance dele, né? Pior é não fazer nada. E agora tem a chance aí de trabalhar o ground-upound, né? Vamos ver. Ele está travado ali, sem muita ação. O Lélis, o mão de pedra, está acima do Trator. Vai soltando ali golpes na altura da costela. Marteladas sem grandes pressões ali, sem grande pressão. Agora, na verdade, o Trator está com uma postura bem defensiva. Não está nem arriscando nenhum ataque. Ele está consciente de que ganhou os dois primeiros assaltos. Então, mesmo que perca esse, levando até o final a vitória dele. Porque ele não está atacando, Daniel. Ele está só segurando aí a onda, né? Segurando, bloqueando os ataques do Lélis. Segurando a cabeça, o braço do Lélis. Porque o Lélis não possa golpear com tranquilidade, né? Então, está administrando o resultado. Agora, ele sabe que o Lélis tem a mão pesada. Não pode dar muita brecha ali para o ground-upound, não. É, mas ele não está dando, né? Está bem grudado ali. Segura o braço, segura a cabeça. Mandou voltar em pé o árbitro e eu acho que... É a chance do Lélis. Acertadamente, né? É o último tiro, né? É a chance do Lélis agora. Convidaram aí o Trator para a trocação, que não aceita. Mais uma vez, vai ali para o Sigoleg para tentar levar a luta para o chão. E vai levar. Levou. Agora trabalha na meia-guarda. O Trator mostrou que estudou o adversário, né? Ele, em geral, luta de outra maneira, mas estudou o adversário. Dessa vez, o Trator não entrou em cima do ringue, né? Normalmente, ele arrisca, vai com tudo para cima, inclusive na luta em pé. Fez uma luta mais conservadora. Está levando, está dando resultado. Montou agora. Vamos ver, né? Se agora ele tenta ser um pouquinho mais agressivo. Tentou explodir ali, sair na marra. O Lélis. Tentou ir para o triângulo direto, né? Mas passou do ponto e acabou caindo aí na minha guarda novamente. Está com pinta de que não vai mudar muita coisa até o final, não, o Daniel. É, está aí em trabalho de manter o que fez até agora o Trator. Ele consegue, não, ainda não, não conseguiu montar, ainda não. Trabalha na meia guarda, tem as costas agora do Lélis. Aí vai administrar essa vitória. Terminou. Termina o combate. Vamos para a decisão dos juízes. Vitória clara aí para o Zezão Trator. Os jurados dessa vez não tiveram trabalho, não tiveram muito o que pensar. E, como eu falei, o Trator dessa vez não subiu no octógono. Vamos já já para a definição dos juízes. Alguns momentos da luta. A luta foi basicamente isso, né? O Trator levando o combate para o chão. E o Lélis tentando evitar, mas sem sucesso. Em nenhum momento o Trator aceitou a trocação. Vamos lá, vamos para a definição dos juízes. O vencedor deste combate é... Zezão! A vitória do Zezão Trator confirmada. A vitória por decisão unânime da arbitragem. A vitória tranquila, cumprimentando aí o Flávio Álvaro, o Cássio Cássio, a IPME Nacional. Valeu, né? Bom evento. Algumas lutas um pouquinho mais mornas, outras mais agressivas. Mas valeu, Daniel. Vamos ouvi-lo. Agradecendo a todos os presentes. É mais um Amazon Fight. Silvio Acioli está lá e vai... Lembrando o dia 1º, dia 1º, dia 1º, a ter um papo com o Zezão Trator. O Zezão, a 7ª edição do Amazon. O Zezão, parabéns. Cara muito forte aí, o Armando Leles. Deu bastante trabalho. Até o terceiro round de uma guerra. Muito trabalho. O Armando Leles está de parabéns. É um grande atleta, muito forte. Quero agradecer a Deus por minha vitória. a todos os meus amigos de treino, meus patrocinadores. Eu tenho o prazer de treinar com os melhores do mundo. O Lioto Matida, lutador do UFC. Yuri Marajó. Muito obrigado. Quero agradecer meus sparris. O Altaí, o Thiago Negão, latino. O Frida, todos meus sparris. O professor Betinho, Alfaia, meu empresário, que me ajuda muito. Eu quero agradecer o meu patrocinador, o empresário Manuel das Lojas Nocaut. Obrigado, Manuel, por tudo, das Lojas Nocaut. Obrigado de coração. Quero agradecer a oportunidade da produção do Amazon Faz, o maior evento do Brasil, e da oportunidade de fazer a luta principal. O Armando Leles está de parabéns, um guerreiro. Muito obrigado a todos. Desculpe, desculpe se eu esqueci de falar o nome de alguém porque é um espaço pequeno, mas valeu. O Trator está de volta para lutar com os melhores do Brasil e do mundo. Muito obrigado, o Canal Combate. Quero agradecer uma pessoa do Canal Combate que eu não conheço ainda, mas eu tive o prazer de... Sempre eu vejo transmitindo as lutas. É o Luciano Andrade, falou que eu tinha que treinar bastante técnica. Eu estou treinando bastante técnica com a família Matida, Yuri Marajó, muito obrigado.